Olá, tudo bem com você? Eu sou a Manu. Eu sou o Dearo. Esse é o Sarabipa! E hoje vamos jogar um simulador de ganso. Que loucura é essa? Tá pronta pra isso? Você vai ser um ganso. Voltamos aqui para um Joga Idearos. Sim, eu que? Porque eu sou também. Que copiona. A Manu vai trocar de nome? Tá ouvindo? Uma musiquinha. De piano, né? Não me diga. Pula, 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 pula. Cadê o jogo? Cadê o jogo? Enquanto isso, vamos aos nossos patrocinadores. Que é a gente mesmo. Livros, as aventuras de Mike. Link na descrição. Vamos iniciar. Tem como jogar de dois? Não, de um. Ok. Olha que bonitinho. Tu quer jogar? É, eu tô aqui pra quê? Ó, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que apertar espaço pra Graznar. Graznar? É tipo granada. Quê? Como é que é? Não, é o som que o ganso faz, ele granzna. Não sabia disso. Eu também não, descobri agora. Faltei dessa aula. É, ouviu? Não. Olha lá o ganso. Ai, que bonitinho. Para se mover, clique duplo pra correr. Nossa, isso me lembra aquele desenho, o pequeno urso. O que que tem a ver? A pata? É, tinha uma pata lá. Oi, pequeno urso. Ai, tem três patas. Ele e as patas dele. Pressione Ctrl para se inclinar. Olha. Ah, entendi. Ó, tem uma bota. Grande coisa. Nós não aprendemos a pular ainda. Opa. Opa, eu nem sei o que eu tô fazendo. Você destruiu o portão, você não... Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu não sabia que gansos eram capazes de destruir uma porta. Os antigos romanos já usavam os gansos para vigiar seus templos sagrados. Comida, comida, comida. Eu já vi que você vai roubar o lanche de alguém. Parece que quando não tem comida nessa barriga... Não. Você tá pegando o lanche da pessoa e jogando no chão. Olha que feio, né? Mal educada. Opa, bolsinha. Sai correndo. Joga na água. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Tarefas. Entrar no jardim, molhar o jardineiro, roubar as chaves do jardineiro. Tá, peraí. Vamos fazer a primeira coisa. Entrar no jardim. Entrou... Tem que ir molhando. Já foi. Tá, tem que ir molhar o jardineiro. Como que a gente pode fazer isso? Rega inteligente. Tenta estragar a plantação de rosas. Que dó, tá tão bonitinho. Morde. Eu vou trocar a buzina do meu carro e colocar esse som. Tem uma batida ali. Deixa eu tentar. Como que dirige aqui? Coloca a primeira marcha. Você tem que chegar pertinho e pegar. Pega. Aí vai. Aí pegou, 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 pegou. Qual que abaixava? Qual que abaixava? Qual que abaixa? Qual que abaixa? Qual que abaixa? Control. Aí pega. Leva embora. Leva embora. Ai, ele tá correndo atrás da frente. Você muda pro R. De rapidão. Ele vai entrar. Não foi dessa vez. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma cenoura. Eu vou trazer aqui. Não, ele precisa vir. Vai, 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 vira, 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 vira. O que que é isso? Aí, vai, 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 vai. Olheu, 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 olheu. Olhei, deu certo. Deu certo. Glória. Como é a missão que tinha? Fazer o jardineiro usar seu chapéu de sol. Ah, esse é muito difícil. Não vai dar não. Eu acho que é só pegar o chapéu de sol e levar nele, não é não? Que não vai dar, rapaz? Nunca vou. Achar um chapéu de sol? Aqui o chapéu. Como que a gente pega? É com esse. Você sabe usar o botão direito do mouse. Não, mas tá alto. Então você pula. Qual que pula? O jogo não ensinou o tutorial onde pula. Como que a gente vai fazer ele usar o chapéu? Ai, tá meio irritante isso aqui, Lucas. E o que que eu tenho a ver com isso? Como que você pega o chapéu? O chapéu tá ali em cima. E se a gente vir pra cá? Temos que mudar a estratégia. Ali é um chapéu, ó. Cadê? Isso aqui é um tijolo. Pera aí, vamos procurar outra missão. O que que é ansinho no laguinho? Esta peça é um insinho. Fazer um piquenique. Levar a toalha do piquenique. Sanduíche, maçã, abóbora, cenoura, gelega. Vamos fazer um piquenique, vai. Nossa, é muita coisa que tem que levar. Tudo isso? Ah, pegou a geleia. A geleia a gente já tem. Ixi, mas a gente é colocado lá no... Ah, você fez um barco com o negócio. Joga na água. Não. Pois é, e agora? O que que a gente faz? Tem que entrar no lago e pegar. Ah, eu tenho que pegar a cesta. Eu nunca vi um ganso preparando um piquenique. Essa aqui é a primeira vez na minha vida. Levar o lanche. Olha a aerodinâmica dele, como ele vai, ó. Pega a toalha, pega a toalha. Não, essa toalha não tem como pegar, não. Não tem? Não. Eu achei o banco lindo. Obrigado pelo seu comentário. Nossa, o pato anda que nem uma pomba. Falta uma abóbora, uma cenoura, uma garrafa terno e um cão rádio. Aí, pega uma cenoura, pega uma cenoura. Vai, foge do cara. Pro outro lado, pro outro lado. Ah, tu corre. Ai, ele anda muito lento. E lá vamos nós? Pega, pega, pega. Sai correndo. Pro outro lado, pro outro lado, pro... Ô, Manu. E lá vamos nós? Deixa eu apertar o botão aqui e abaixa o pato. Pronto, volta lá. E lá vamos nós? Isso, a garrafa térmica tem que pegar também. Cadê o cara? Não importa, deu certo. Ai, sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Tu ainda vai ser meu, sarai. Solta, solta, solta. Ai, que chato. Passa por lá, passa por lá. Manu, seja discreta. Manu, trombando tudo. É só bagunça. Ah, ele vai pegar a cenoura dele. Vai pra água, vai pra água. Pra água ele não vai. Fica limpando o sapato. Ah, ele vai pra água. Ah, o cara entra na água. Ah lá, ele tá de olho em você. Quando ele tirar o olho, você vai. Vai, pega, 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 pega. Agora vai sem ele te ver. Vai, 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 vai. Vai quem não te viu. Vai quem não te viu. Eu acho que ele não me viu, né? Pegamos o café. Ah, ele me erra. Aí ele tá aí de novo. É muito irritante, eu tô falando. Que cara chato. Deixa eu tentar um pouco. Tenta, vai. Vamos ver. Eu sou tão discreto quanto a Manu. Você tá vendo? Ai. Ai, ele sempre vê. Aí, pega, pega o coiso. Pega, sai. Não, não. Pera aí, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Eu vou te mostrar, ó. Como é que joga. A pessoa que tava errando tudo até agora. Talvez seja mais fácil fazer ele usar um chapéu. Pera aí, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Esse cara é chato. Muito engraçado como ele vai balançando a bunda, né? É muito. Leva, 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 leva. Eu acho que essa tem que ser a estratégia. Você faz um monte de bagunça. É, e vai roubando as coisas. Quando você voltar, você faz mais bagunça e rouba as coisas. Não, não é pra ir. Desce aí, ó. Eu já até esqueci o caminho de volta. Volta lá e faz mais bagunça. Vai por trás, vai por trás, vai por trás. Ah, ele te viu. Deixa eu tentar. Corre, pato. Pronto, temos geleia. Isso é uma abóbora? É. Tô levando, tô levando, tô levando. Tô levando a abóbora. Quem que leva abóbora num pequenininho? Vamos terminar isso, Manu. Ah, cadê a abóbora que sumiu? Ali, põe debaixo aqui. Antes tava em cima o rádio. Eu não sei o que a gente aprontou, né? Ai. Ah, ele viu. Ah, isso aqui vai barulho. Se eu mostrar isso pra ele, ele vai querer guardar de volta na cadeira? Ah, talvez. Aí fica longe. Vai, pega lá. Põe lá, põe lá. Corre. Não, eu não viro o som pro lado dele. Ah. Vamos finalizar o nosso piquenique do ganso. Finalmente, depois de meia hora. Uhul. Uhul. Bom, galera, esse aqui foi a gente sendo um ganso por um dia. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, por favor. A gente só não conseguiu fazer o cara usar o chapéu, mas o piquenique a gente fez. É, tá bom. Então é isso. Tchau, beijos com pluminha. Tchau, comenta aqui embaixo mais jogos pra gente jogar. Tchau, beijos com pluminha. Tchau, beijos com pluminha. Tchau.